É mais difícil curar a vaidade do que a ignorância. Eu sou a Franciele e este é a Hora da Coruja. Boa noite pessoal, bem-vindos ao nosso Hora da Coruja, o último Hora da Coruja deste ano. Você não vai chorar muito por não poder assistir a Hora da Coruja no dia, quer dizer, participar no Natal e no Ano Novo? Só também, porque depois já em janeiro já estamos aí. Já começa, mas a gente ia fazer um Hora da Coruja especial Natal, ia vir aqui todo mundo fazer, todo mundo vir trabalhar, curtir um pouco de filosofia, fazer uma ceia, ia ser bacana, não ia? O Natal é uma data filosófica por excelência. Exatamente. Gostou da minha frase de hoje do programa? De quem que é essa frase? Essa frase é um ditado popular, que é mais difícil a gente curar a ignorância do que a vaidade. A vaidade. O Fernando Henrique Cardoso, esses dias... Eu estou sabendo. Antes de você falar, espera um minutinho. Eu vou apresentar o nosso convidado, tudo bom? Davi Camilo. Boa noite, Davi. Seja bem-vindo. Boa noite, Franciele. Boa noite, Paulo. Primeiro, agradecer a vocês o convite para estar aqui em São Paulo. E também mandar meus cumprimentos a todos os telespectadores, que eu sei que tem uma galera grande acompanhando a gente pelo site. Sem dúvida. Hoje o tema é bem polêmico, então vou deixar que você apresente primeiro, porque desperta curiosidade, vaidade também, por si só. Sem dúvida. Mas assim, aqui a gente está falando, o Davi é apresentador, para quem ainda não conhece, o Davi é apresentador, é filósofo, professor de filosofia. Está aqui na mesma área da gente, está circulando nos mesmos corredores que a gente sempre. A gente tem bastante coisa em comum já. Muita coisa em comum. E aí a outra coisa em comum é a vaidade, poxa. Já conhecia algum filósofo que não tenha vaidade, que não seja vaidoso? Eu achei já curioso, interessante, eu estava olhando ontem à tarde, eu vi que a produção postou ali na rede social, no Facebook, uma charge bem interessante. A gente consegue rapidamente identificar o Schopenhauer e o Nietzsche. E a frase ali, bem provocativa mesmo, realmente não tem. Respondendo a pergunta da Franciele, não tem nenhum, talvez, filósofo que seja vaidoso. Mas só que é bem delicado tratar disso, porque você não vê pessoas, ou até outros profissionais de outras áreas, que não têm uma vaidade. Às vezes, se não externa, ela acaba sendo interna de alguma forma. E isso tem provocado bastante discussões. Até nos bastidores, eu conversava aqui com o Paulo, e você vê que é interessante. O próprio filósofo, se não se apresenta uma postura, se não se apresenta uma postura, é tido como muito passivo. A sua filosofia, o Paulo, o Franciele, ela é passiva. E se se apresenta como uma postura muito forte, é radicalista. Então, a sociedade costuma propriamente taxar. E aí a gente vai também para aquela outra esfera de que a gente também se sente, às vezes, aquado como filósofo, e se dizer filósofo. Exatamente. Ninguém pode se dizer filósofo de profissão. Agora já pode. Agora já pode, porque a discussão é bem nova, né? Não, sabe por que pode? Porque eu fui fazer compras, outro dia, pela internet, e eu fui buscar profissões, tinham 40 profissões apenas, e filósofo estava lá. Falei, pronto, agora eu posso dizer que eu sou filósofo. Eu acho que você chegou a uma coisa que nem eu tinha descoberto ainda, já fico feliz por ter. Exatamente. Mas acho que a grande questão da filosofia é a vaidade. Tanto porque os filósofos sempre discutiram a vaidade, tanto porque o filósofo é vaidoso. Até quando ele tenta não ser. Ou seja, quando ele vem com aquele discurso, mais ou menos o estilo do Renato Janine Ribeiro, que ele é um cara super humilde, sabe? Que ele é um cara bom de coração. Isso já é para enaltecer uma psicologia inversa. Isso é de uma vaidade, assim, que não tem igual, né? Mas veja, você sabe... Mas eu estou falando isso, desculpa, eu estou falando isso do Renato Janine, porque eu fui, estava procurando, pesquisando sobre questões de vaidade na filosofia, e eu achei um texto dele, onde ele começa fazendo uma página mostrando quanto ele não é vaidoso. E ele só fala dele, ele fala do emprego dele, quanto ele sofreu no emprego porque as pessoas eram invejosas com ele. Precisou de uma página pública na internet para dizer o quanto ele não é vaidoso. Exatamente, na revista Filosofia e Ciência e Vida. Aí eu li aqui e falei assim, gente, que coisa de filósofo, que coisa de gente vaidosa, né? E a filosofia até, o que é atribuído ao Sócrates, a frase Só sei que nada sei, na verdade estava escrito no templo, lá em Atenas, né? Exato. Justamente porque os gregos eram muito conhecidos por serem os mais vaidosos, orgulhosos dos gregos, né? Os atrienses eram... O pecado da híbris. Exatamente. A filosofia, nós podemos perceber que, no filósofo, falando da filosofia, existem muitos dedos, né? Mas como o meu discurso vai chegar, de que forma eu vou apresentar? Enquanto o Paulo mesmo bem colocou, o discurso feito na Ágora, ele não tinha, na verdade, essa presunção, né? Essa vaidade de saber a quem que atinge o meu discurso, de que forma ele vai chegar, né? De que forma ele vai ser interpretado. É, isso era um problema dos sofistas, né? Era um problema, particularmente, dos sofistas. Exatamente. Eles se preocupavam com isso. Você sabe que essa história de a gente não poder usar o termo filósofo como qualquer outra pessoa, porque o historiador podia ser historiador, o geógrafo podia ser geógrafo. Gente, quem se forma em artes é artista. Eu sempre falo isso hoje. E aí, você faz quadros, pinta quadros, você é pintor. Exatamente, você não é o Picasso, mas é um artista. Nós filósofos não podíamos usar o nosso simples nome de filósofo por uma vaidade de outros filósofos. Ou seja, alguns filósofos proibiam os mais jovens de se dizer filósofos, eles também não se diziam, né? Porque eles diziam que filósofos eram só os canônicos, aqueles que se transformaram em imortais. E que precisaram morrer, inclusive, pra se tornarem os filósofos, né? Exato. Isso era uma coisa assim, então, assim, havia uma escala de vaidade, né? Você tem que ser mais humilde. Hoje, eu ensino você a ser humilde, dizendo pra você que nem eu sou filósofo e nem você é filósofo. São filósofos, são só aqueles lá que você vai aprender na coleção dos pensadores. Felizmente, isso acabou. E você sabe como que isso acabou, assim, de um tempo pra cá? Por quê? Porque alguns de nós, e aí vem a minha vaidade pessoal, né? Eu contribuí um pouco pra isso, dizendo assim, falando que eu era filósofo. Nossa, o quanto eu levei de pancada por isso, né? Nós levamos diariamente, nós levamos. E aí, agora, todo mundo que tem um diploma de filósofo, ah, eu sou filósofo e tal. E as coisas estão passando, estão ficando normal. E parece que o filósofo está começando a atuar em outras áreas também, que não são mais só... Está aparecendo muito mais a sociedade. E agora está começando a fazer uma coisa, está forçando o quê? Essa postura nossa está forçando com o quê? Porque os professores de filosofia da academia, eles começam a perceber que se eles virarem scholars, pesquisadores em filosofia, eles vão começar a ficar numa situação constrangedora. Por quê? Porque como é que você vai ser pesquisador de filosofia se você não é filósofo? Exatamente. Então, por exemplo, a Ampoff, ela coloca, né? Somos pesquisadores em filosofia. Não, vocês podem ser pesquisadores em filosofia, mas vocês deveriam, pra pesquisar filosofia, ser antes de tudo, filósofos. Antes de mais nada, é uma prerrogativa essencial, na verdade. Não é um favor que está se questionando. Não é um favor, não é um favor. É uma prerrogativa. Exato. E é interessante que, já inicia essa vaidade, a gente pode perceber, quando a gente se forma, há pouco tempo, me formei pela PUC lá em Curitiba, e entre o próprio discurso, os próprios colegas evitam se autonomiar filósofos com medo de alguma sátira, de alguma gozação. É, exatamente. Nossa, você se formou, então você é filósofo. Eu vi lá no seu site, ou no seu Facebook, que você disse que é filósofo, então. Nossa. Você se formou e é filósofo. Mas qual que é o problema de identificar-se como tal? Eu me formei em odontologia, então eu não posso me dizer que sou dentista. É, exato. Vamos fazer. As analogias são perigosas, e é a mãe das falácias. Mas, nesse caso, cabe usar. Cabe muito. Agora, também tem uma tradição aí, do fato de você estar ali. Isso não existe na Grécia. Isso aparece na filosofia escolástica, porque o filósofo está ligado a uma posição... É um problema medieval. É, um problema medieval. O filósofo está ligado a uma posição onde ele compete com o religioso, e o religioso é santo. Exatamente. E nós, nós somos, ou hereges, ou vamos dizer civis, nós somos canonizados, não somos canônicos. Como é que você pode ser filósofo? Filósofo é quase que uma coisa... E até pouco tempo tinha a imagem do filósofo como um cara que ficava na montanha fazendo... Exatamente. Eu geralmente abro, todo isso de ano, com o ensino médio, trabalhando com o ensino médio, eu abro justamente, olha, vamos primeiro tirar o preconceito, antes de eu apresentar a filosofia para vocês, de que é aquela coisa chata, de que é uma viagem na maionese, como a maioria deles... O aluno já vem para o ensino médio, para o primeiro ano, ali com 15 anos, que já é uma idade muito perigosa, e muito delicada, que tem que se aprender filosofia, ele já carrega um certo preconceito, um preconceito que é anterior mesmo ao conhecimento da filosofia. Então, a primeira coisa que a gente faz é exatamente essa. O filósofo não é aquele que fica sentado numa praça ou na pedra, olha, o que vou comer hoje, para onde vou, de onde vim, uma viagem na maionese integral. Na verdade, não, a filosofia é muito mais didática, embora seja perigosa a gente falar isso aqui, porque não é só conteúdo que você vai conseguir fazer com que o aluno, o adolescente, passe a entender ou o que dirá gostar de filosofia. Então, é um processo totalmente comprometedor e que deve ser quebrado primeiro os preconceitos, de que a filosofia já passou do tempo que era interpretado como isso. Acho que nem na Grécia, ela já era dinâmica e movimentada, porque nós íamos para a Ágora falar sobre filosofia, é um exercício, filosofia é um exercício de falar, vou fazer aí uma, digamos assim, vou dar uma de doutrinador, porque eu vou falar a minha própria definição de filosofia. Mas eu não estou, eu não acredito que eu esteja muito errado ao dizer que eu tomo a filosofia como desbanalização do banal. Por que eu cunhei isso daí? Pela ideia do seguinte, os marxistas diziam para mim que filosofia era você buscar as coisas que estão atrás, o que está além, o que está atrás, o que está escondido. Então, tem toda uma tradição filosófica que vem do Hegel para o Marx, onde você tem que desideologizar... Que, na verdade, não é nada mais do que a busca pela verdade absoluta. E justamente como você falou do Hegel, é o grande causador das investidas no Schopenhauer, falando sobre a vaidade. Sobre a vaidade, exatamente. Só que tem um detalhe nessa história. Ao mesmo tempo, na origem, filosofia é o espanto. Então, como é que você vai se espantar com uma coisa que está por trás? É o susto inicial. Então, peraí, tem um problema aí. Então, ou o Sócrates, Aristóteles e Platão estão certos, ou o Marx e o Hegel estão certos. E, claro, obviamente, alguém deles pode ser ganhado no meio do caminho. Aí tem um probleminha. Quer dizer, as coisas que estão por trás, então não podem espantar. Então, eu voltei lá e falei, não, peraí, o que está na cara e o que está visível... É evidente que talvez seja o que causa o espanto. E talvez seja o objeto da filosofia. Não, perfeitamente. É essa a linha de ressuscita mais próxima, realmente, que a gente pode cunhar nesse sentido. E aí que eu comecei essa história de perder o medo da questão da vaidade. De dizer, não, olha, esse negócio aí fui eu que cunhei, fui eu que falei, é meu. É da minha propriedade. É da minha propriedade. Eu não vou tirar patente, mas é meu. Sabe, comecei dessa maneira. Mas nós só sabemos, Paulo e a Francieli, nós somos habituados, infelizmente, academicamente, a agir dessa maneira. Tanto é que eu tinha um amigo na graduação de filosofia. Tinha um problema muito visível. Você sempre, quando você vai fazer a sua dissertação, a sua tese, ou a própria monografia, os professores, de maneira nenhuma, na academia, aceitam que você faça uma produção ou quase que independente, ou você faça uma mescla de pensadores para chegar a um pensamento autônomo, o sapere áudio, ao atingir o esclarecimento que o Kant dizia no Ralf Clermont. Então você tem que fazer o quê? Você tem que fazer todas as vezes... Você fez a sua monografia em quê? Eu fiz a minha monografia na vontade. Mas a vontade em quem? Tem que ter esse... Esse é o problema da filosofia acadêmica. O cara pergunta para mim às vezes. Você é filósofo, eu sou. E você estuda quem? Eu estudo eu mesmo. E a filosofia. Exatamente. Eu quero dizer, mas você é cheio de... Ah, eu estudo filosofia. Tá, mas qual filósofo? Qual pensador, qual filósofo? Eu me estudo. As pessoas perguntam, mas a sua área é epistemologia? É fenomenologia? Que área que é sua? Eu sou filósofo, eu sou um professor. Tem uma pergunta interessante para você fazer no ensino médio. Assim que você entrar, pergunte para os seus alunos a primeira coisa, ou por escrito, talvez por escrito seja interessante. Para que serve a filosofia? Exatamente. É pergunta de prática que a gente utiliza. 90% das respostas, assim, para nada, para coisa nenhuma, para encher o saco, é uma matéria mais para estudar. Tem uma tradição. Eu lembro que o... É, a gente tem essa fama da filosofia. Não, tem uma tradição filosófica de dizer que é filosofia. Se servir para alguma coisa, não é filosofia. Não é filosofia. É porque não pode ser útil. Mas aí, quando você terminar o curso, dá de novo essa pergunta e você vai ver as respostas diferentes. E de novo aquele dito popular, que até a gente brinca nos corredores das academias, né? A filosofia qual, pela qual, sem a qual, seria tal e qual. Ou o mundo seria tudo igual. Ou seja, é uma forma irônica de dizer que a filosofia não serve para nada. E o fato de servir para nada já está servindo para alguma coisa. Porque o nada foi estudado por grandes pensadores, né? Se não servir para nada, uma coisa que não serve para nada, ocupar 25 séculos, já está complicado. Já é uma coisa para você que... É estranho pelo seguinte, porque durante 25 séculos não serviu para nada e ocupou muita gente. Então, tem algo aí estranho. Só por isso já deveria ser analisado. Fazendo uma analogia, os modernos, os pós-modernos, os contemporâneos, acabam taxando o período medieval de época da escuridão, mas foram 11 séculos de produção. Isso a gente não comenta. É verdade. Agostinho, Boécio, Aquino. Então, 11 séculos não dá para dizer que foi um período de escuridão. Sem contar que as provas de existência de Deus são tão belas, né? São, são lindas. E é uma parte que às vezes nem se fala para os seus estudantes, né? Tá, então o Edir está perguntando. Já tem perguntas aí? Já. Ele está acompanhando e ele quer saber se a vaidade é boa ou ruim. A gente acabou não falando. Vaidade é boa ou ruim? Vamos falar da vaidade. Vamos falar da vaidade. Eu até posso começar, de repente, ilustrando e se tornar muito delongado. Vocês me corrijam a minha vaidade, né? Falando sobre esse assunto. E, olha, eu sendo vaidoso aqui, falando de um artigo, uma publicação minha, onde trabalho um texto do Chopin Hall, que é um dos pensadores que eu estudei, talvez por minha vaidade, obrigado pelos professores, para fazer o quem da minha monografia. E, estudando o Chopin Hall, ele tem uma obra chamada Arte de Escrever, que está dentro dos Parega e Paralipomena, que é de 1851. Nessa obra, ele aborda várias situações, inclusive uma delas, sobre a erudição dos eruditos, a formação acadêmica. Ele critica muito os alemães por esse discurso tão vaidoso e empolado, sobretudo Hegel, Fitt, Schilling, que o discurso, até hoje, Chopin Hall falou isso, parece que era um visionário. Até hoje, o nosso discurso não saiu ainda dos muros da academia. É o que nós falávamos nos bastidores. Como eu faço chegar a um discurso filosófico de uma maneira que seja sucinta aos ouvidos de uma dona de casa, de um estudante do ensino médio, do mecânico que está assistindo o programa? Como que eu posso fazer isso ficar? Claro, sim, também a gente não pode deixar isso correr o risco de coisificar a filosofia. Ou um didatismo. Não deixar ela tão senso comum, a ponto de dizer que qualquer pessoa entende filosofia. Só que é vaidade dizer que nem toda pessoa tem capacidade de compreender o discurso filosófico. Já temos um problema aí. Eu sempre digo que filosofia é para todos, mas não é para qualquer um. Exato. É uma clássica que resume bem. Quer dizer, todo mundo pode filosofar e todo mundo pode aprender filosofia dentro dos cânones que ela vem sendo feita. Mas ela não é para qualquer um. Por quê? Porque ela depende de uma decisão sua. E nem todo mundo quer tomar essa decisão, nem todo mundo quer filosofar. Uns querem conversar de outros assuntos. E até auxiliando a responder a pergunta do nosso telespectador, ela pode ter as duas faces da moeda. Porque como iniciamos o programa aqui falando, toda profissão, todas as pessoas são vaidosas. A mulher quando está se arrumando em casa não se arruma para ela, se arruma para os outros. Nós quando colocamos, escolhemos uma roupa, vai de acordo com o local que nós vamos se perguntar. Eu tenho até medo. É uma discussão polêmica mesmo. Eu tenho muito medo. Você sabe que eu tenho medo do contrário. Por exemplo, eu acho. Esse meu acho não é um acho muito bobo não, assim, de achismo não. Eu tenho lá algumas... É um acho pontual. Não, eu tenho lá alguma experiência para dizer isso a respeito do Brasil e a respeito de outros lugares que eu trabalhei. Eu tenho um pouco de medo, viu, Fran? Eu acho que o Brasil é um país muito marcado por uma necessidade das pessoas serem humildes e pela necessidade das pessoas não poderem dizer o que fizeram. Um exemplo claro que você não encontra no exterior é o exemplo Lula-Fernando Henrique. Os partidários do Lula não admitem que o Fernando Henrique seja um intelectual fantástico. E de fato é, de fato é. Mesmo que ele não for fantástico, mesmo que ele for ruim, o currículo dele é tão bom que ele fica bom. Acaba deixando bom. Ele fez história, né, dentro da academia. Agora, o outro lado é tão verdadeiro quanto. Por quê? Porque o currículo do Lula, como sindicalista, como político e como líder... Perfeito. É, pô, você não encontra igual. E os partidários do Fernando Henrique querem taxar o cara de analfabeto. Quer dizer, é a incompreensão que você não encontra no exterior. Você não vê um sujeito nos Estados Unidos falando essa abobrinha de presidentes que realmente eram imbecis. De fato não se fala. Você não escuta esse tipo de coisa, né? Por quê? Porque há uma ponderação a respeito do que você pode dizer de si. Então, por exemplo, quando o Fernando Henrique fala dele, ele não está falando absolutamente nada do que está na história do país. Quando o Lula fala dele, ele também não está falando nada do que não está na história do país. Quer dizer, essas pessoas têm um... Ah, mas no Brasil não pode. Não, não pode. No Brasil não pode. No Brasil tem que pôr uma sandália, tem que pôr uma sandalinha, aí tem que ser pobre, aí tem que ficar de joelhinho, e rezando, e pedindo perdão para todo mundo. E quando você faz uma coisa boa, não pode dizer que foi você também. E nem pode dizer que foi boa. E não pode nem dizer que foi boa. Os outros têm que dizer que o que eu faço é bom. Eu não posso dizer. Vai criando um país de uma hipocrisia. Exatamente. Quando você faz um memorial do que você já fez ao longo da vida, intelectualmente, ou na sua vida mesmo, uma das primeiras críticas, geralmente as pessoas vêm falar assim, mas você fala muito sobre você. Mas é um memorial. Mas é um memorial. Nossa, mas você estudou muito. Isso é muito... É uma culpa. Você não pode estudar muito no Brasil. Você não pode ter um currículo vasto. Não, e você não pode falar dos seus feitos, dos seus bons feitos. Agora, assim, como eu tenho que encerrar esse bloco, eu vou encerrar com a frase do Fernando Henrique, que ele falou que ele é mais inteligente do que vaidoso. Que curtíssimo. Então a gente volta depois e comenta sobre essa frase. Eu gostei. Amém.